Bom dia, bom dia, uma reflexão importante para o nosso dia de hoje, para a nossa sexta-feira. Ela se chama Linha Ocupada, foi escrita por um cara no final, eu vou contar para vocês quem foi. Você se levanta depois de uma doce, pacífica noite de sono, e eu, ansioso, espero por uns minutinhos da sua atenção. Mas você já se levanta correndo, toma o seu café com toda a pressa para ir para o seu trabalho. E eu, mais uma vez, fico esperando por você, mas mesmo assim, te acompanharei até o seu trabalho. Ficarei a seu lado para te guardar e te proteger. No horário do seu almoço, fico esperando novamente que você possa agora falar um pouquinho comigo. Mas você almoça com toda a pressa, pois quer retornar logo aos seus afazeres. E eu vou continuar ali do seu lado, te fazendo companhia. É, agora chegou o final do expediente, mais um dia de trabalho se foi. Você trabalhou, produziu durante esse dia. Agora, acho que terá um tempinho para mim. Mas você sai apressado para chegar em casa, abraçar a família, descansar e dizer como foi seu dia. E eu, continuo esperando por um momento a sós com você. Depois do jantar, você se senta diante de uma TV, assiste seus programas preferidos, conversa, ri, se distrai com a família e os amigos. E eu, esperando só um momento, querendo ouvir você. É, já são altas horas. Você sente que o sono está chegando. Agora, acho que você irá se lembrar de mim. Hum, que decepção. Você se deitou e adormeceu. Nem se lembrou de mim. Estou vendo que está difícil falar com você. Sua linha está sempre ocupada. Mas não se preocupe. Ficarei aqui, velando o seu sono. Cuidando de você e de toda a sua família, para que nada de mal possa acontecer. Estarei sempre aqui. Estarei sempre a seu lado. Principalmente, nas horas mais difíceis. Quando precisar de minha ajuda, pode me chamar, que logo virei te atender. Pois sei que é somente nessas horas que você lembra de mim. Pois, o dia todo, você nem teve tempo de falar comigo. E eu estive todo dia e a noite ao seu lado. Te guardando, te dando toda a proteção. Mas você nem me agradece pela noite que você passou em paz. Pelo blelo e esplêndido dia que lhe dei de presente. Não agradece pela minha companhia ter seu trabalho. Não agradece por ter o cuidado de sua família, enquanto você luta pelo pão de cada dia. Eu que gostaria tanto de ouvir a sua voz, falar com você, saber o que está sentindo e ouvir pelo menos um... Muito obrigado. Olha, meu filho, desocupe a sua linha. Deixe-a livre para que eu possa falar contigo. Sinto tanto a sua falta. Sabe por quê? Porque eu te amo, porque você é meu filho. Porque simplesmente fui eu que dei a minha vida por você. Dê-me apenas alguns minutos da sua atenção. Assinado. Jesus. Essa mensagem foi enviada pela Luana Kaminski. Obrigado, Jesus. Bom dia, meu Deus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Não esqueçam dele. Não importa a religião. Não importa o creio. Existe um pai que nos colocou aqui. Não aquele pai. Não aquela mãe. Um pai maior. Não precisa chamar de Deus. Não precisa chamar de Deus. De Jesus. De tantos nomes que usam por aí. Mas que existe um pai maior. Um pai criador. Eu agradeço. Todos os dias. Às vezes me esqueço. Mas saio de casa agradecendo. Fazendo uma pequena doação. E agradecendo pelo dia que me deu. E pedindo que me dê um dia maravilhoso. Gente, não esqueça. Existe alguém que cuida de nós. Beijo no coração de todos. Obrigado.